Oi gente, boa tarde, boa tarde São José do Rio Preto, obrigada por sua companhia, boa tarde pra você que tá ligadinho no SBT e você, você que tá na região de Araçatuba, de Presidente Prudente, você que está ligado na nossa região toda, mais de 202 cidades, obrigada pela sua audiência de todos os dias. E olha, hoje eu quero te fazer um convite especial, você já curtiu a nossa página no Facebook? Gente, tá muito legal, vai lá, facebook.com.br SBT e você corre lá, curte nossa página, lá você encontra tudo que rolou aqui no nosso programa, além de fotos dos nossos bastidores e olha, eles capricham, viu? E claro que você pode também participar do nosso programa, mande agora o seu WhatsApp pro 17996197821, já cadastra aí no seu celular que você pode conversar com a gente, 17996197821. Pode mandar sua pergunta, seu comentário, seu beijinho, tá bom? Atenção, presta atenção meninos, que hoje o programa tá incrível, hoje a gente vai ter uma dica de barba, cabelo e bigode. Não falta nada nesse programa, barba, cabelo e bigode, o programa tá completo, por quê? Porque os homens também se cuidam cada vez mais e a gente vai saber o que é tendência. Barba grande tá usando mesmo, sempre usou, como é que a gente faz pra cuidar, não é? E o bigode também tá usando, ainda tá em alta? E aquele coquinho aqui em cima que os meninos estão usando, será que ainda vai virar nesse verão? Bom, a gente vai saber de tudo isso. E hoje também teremos o nosso quadro Viva Bonita e show pros pelos, mulheres e homens também, viu? A gente vai falar sobre depilação. E como você já tem acompanhado, nós estamos na nossa Semana da Educação e hoje teremos a presença do pró-reitor acadêmico da Unifev. E começa agora o SBT e você. Semana da Educação. Oferecimento. Colégio Criarte, educando para o sucesso. Faculdades Integradas Dom Pedro II SEB Tati Coque Arassatuba E SEB Coque Rio Preto Você viu aí todos os nossos parceiros na nossa Semana da Educação, que tá muito bacana. A gente falou desde o ensino dos pico-ruchos até a faculdade e muita gente tem dúvida, né? Mas a nossa região aqui, ela é muito famosa por ter realmente muitas escolas e faculdades com princípios e com muita tradição. E uma delas aqui é a Unifev com toda certeza. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, Djalma Domingos da Silva. Ele é pró-reitor acadêmico da Unifev. Boa tarde, Djalma. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço com ele. Você não tem ideia do tamanho da Unifev. E eu não sabia, viu? Mas ele vai desde o médio até a faculdade? É isso que você tava falando? Isso. Quantos alunos mesmo? Nós temos ao todo 6 mil alunos. Gente, 6 mil alunos. Você tem ideia do que é isso aqui pra nossa região? É muita gente, né, Djalma? Exatamente. A Unifev, na verdade, além de ser um instituto, né? Um instituto de ensino superior, né? Onde nós temos os cursos de graduação e de pós-graduação. Nós também temos o colégio Unifev, que atende o ensino fundamental e médio, né? Nós temos a Unifev, cursos técnicos, né? E os cursos de graduação e de pós-graduação. Então, ao todo, são aproximadamente 6 mil alunos. É muita gente que passa por lá, né? É bastante, né? Isso é uma grande satisfação nossa, né? Eu imagino. Ter essa quantidade de alunos, né? E uma responsabilidade enorme também, né? A Unifev, ela tá composta de dois campos, né? Uma no centro mesmo de Votuporanga, outra próxima ali da marginal à rodovia, né? E nós temos quase que 40 cursos de graduação espalhados nesses dois campos. Nós temos também 40 cursos de pós-graduação, né? De especialização lá do Censo, né? Nós temos várias parcerias com outras instituições. Uma delas é a FGV, né? Que oferece cursos de graduação. Além dos próprios cursos nossos que oferecemos. Você sentiu que houve uma mudança na procura dos cursos? Principalmente com a evolução, com a chegada da internet, com a exigência dos adolescentes, ou não? Sim. É uma coisa que a gente procura fazer com que todos os cursos, né? Não só os tecnológicos, né? Aqueles que têm a informática, né? Como o carro-chefe, né? Que são os cursos, por exemplo, de engenharia de computação, sistemas, né? Produção multimídia. Mas também, todos os cursos, de alguma maneira, eles usam a internet, as tecnologias para o seu dia a dia mesmo, né? Para o ensino, né? Certo. Então, nós temos lá uma estrutura de ensino à distância, para atender os próprios cursos, né? Ou seja, o aluno, além de ter a presença do professor em sala de aula, né? Uma aula normal, ele conta ainda com materiais complementares, né? Especialmente elaborados, para que ele possa fazer realmente uma complementação, melhorando, assim, a sua qualidade, né? Adquirindo mais e mais conhecimento. Que é isso que a gente preza, né? Na Unifev, né? É um curso realmente de qualidade, né? Nós temos hoje um índice, um IGC, 4, que é uma escala de 1 a 5. Nós temos o IGC 4, que é justamente esse IGC que o MEC, ele, no caso, ele entrega, né? Ele divulga, realmente são para instituições que prezam a qualidade. E é isso que a gente procura fazer no dia a dia mesmo, fazendo com que realmente o aluno, ele esteja preparado para o mercado. Além de se manter sempre um curso atualizado, né? Exatamente. Que é o importante também, né? Exatamente. Então, a gente procura sempre colocar em prática as metodologias ativas, né? Enfim, a gente procura sempre evoluir a pedagogia, né? A didática e estar realmente de encontro com essas novas tecnologias. Então, isso é a nossa meta mesmo, né? Olha que legal. E a Unifeb vai além, viu gente? Eles têm projetos de atendimento à comunidade. E diversos deles são gratuitos. Como eu venho falando sempre aqui nos merchan que eles fazem com a gente, tem algumas fotos também, além dos cursos para terceira idade, não é? Exato. A Uniate, né? Que é a Universidade Aberta para a Terceira Idade, justamente, hoje em dia, né? Os idosos, né? Boa parte deles aposentados, né? Para que eles não fiquem solitários. Então, a gente acolhe essas pessoas lá e lá eles têm todo um treinamento, né? Também, nós temos, nós acolhemos também alunos do ensino fundamental das instituições públicas. Existe uma parceria com a Secretaria de Educação de Votoporanga, onde os próprios alunos do curso de pedagogia, por exemplo, eles, reservado uma tarde, na sexta-feira, para acolher esses alunos. E lá tem um laboratório didático pedagógico, onde as crianças, elas têm atividades lúdicas, né? Para realmente aprenderem e aí o próprio aluno, logicamente, acompanhado dos seus professores, seria a prática, digamos assim, o seu estágio, né? Junto a essas crianças, né? Nós temos também uma academia, também, né? De educação física aberta a toda a comunidade. É mesmo? Exatamente. Inclusive, fizemos uma reforma recentemente com equipamentos de última geração, né? E nós temos o curso de educação física, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, onde os próprios professores, eles estão lá, os alunos, né? Acompanhando, realmente, como se fosse um personal trainer mesmo, né? Acompanhando os alunos, né? Que queiram, os alunos ou a comunidade que queira fazer as suas atividades físicas. Olha só! Então, a gente proporcionou isso aí. Então, quer dizer, vocês pegaram os cursos que vocês já têm dentro da faculdade, e vocês foram além, vocês ampliaram isso gratuitamente para a comunidade. No caso da academia... Todo mundo ganha com isso, né? Isso. No caso da academia, na verdade, é uma taxa, assim, comparativamente às outras, muito menor, tá? Mas, por exemplo, a Uniarte não existe nenhum pagamento, né? O acolher as crianças também, né? Então, a Unifev, ela tem um compromisso social, né? Por ser um centro universitário, ela tem um compromisso com a sociedade. Então, todos os cursos, sem exceção, eles proporcionam algum benefício para a sociedade. Então, nós temos os cursos de saúde lá. Então, por exemplo, sempre é feito na praça, nas praças, né? Em lugares públicos, colher para saber o índice de glicemia das pessoas, né? Enfim, existem sempre ações, a gente fala de extensão, ações extensionistas, justamente junto à comunidade. Que é esse o maior propósito da Unifev. A Unifev, ela, por ser um centro universitário, ela não preza tanto a pesquisa. Nós temos a pesquisa, mas a questão maior é justamente prestar algum tipo de serviço à comunidade. Então, por exemplo, os cursos que nós oferecemos são cursos que têm uma demanda local, né? E também, todos esses cursos, eles proporcionam algum tipo de, digamos assim, algum tipo de serviço de responsabilidade social, né? Que é uma das metas principais da Unifev. E você acha que o aluno encara isso como um estágio? Ele já sente na pele como se fosse uma responsabilidade, como se ele já estivesse exercendo ali a profissão dele? Isso. Os alunos, no caso, acompanhados os seus professores, eles já estão praticando, né? Então, não é só um conhecimento teórico que o aluno adquire em sala de aula. Na verdade, ele tem a oportunidade de aplicar isso perante a comunidade. Todos os cursos, sem exceção, né? E é uma coisa que a gente preza muito, né? Justamente esse retorno para a comunidade. Perfeito. Isso que é o objetivo principal da Unifev. Que legal, viu? Gostei muito do projeto. Vocês estão de parabéns. Porque não é fácil, né? Não é fácil a gente ir além, né? Fazer o comum é fácil, mas quando a gente vai além... Exatamente. E a gente percebe, assim, né? Os próprios alunos egressos, né? Que, realmente, eles acabam exercendo a sua profissão com bastante segurança, né? E isso é graças a essas atitudes, né? Que a gente procura exercer durante o período que ele passa no curso. Que legal. O vestibular agora em outubro? Em outubro. Dia 23 de outubro é o nosso vestibular. Eu posso fazer um convite para todo mundo. Ok. Agora, em setembro, vai ter a Mostra Unifev. A Mostra Unifev é a nossa nona Mostra Unifev. A intenção, justamente, é mostrar para a comunidade os cursos, os laboratórios, toda a infraestrutura que nós possuímos, né? Então, eu faço convite a todos, né? Da região que, enfim, que compareçam. Vai ser 22 de setembro, numa quinta-feira à noite, a partir de 19h30. E no dia 23 de setembro, numa sexta-feira de manhã. Então, aqueles professores que desejarem levar seus alunos, ou pais que queiram, né? Levar seus filhos para realmente... Ah, o meu filho está com uma certa indecisão em escolher qual seria o curso ou a sua futura profissão. Ele se preocupa muito, né? Exatamente, né? Então, nós estaremos lá recepcionando, né? Mostrando o que cada curso proporciona. Legal. Os professores e coordenadores estarão presentes para dar toda essa orientação pedagógica, né? Inclusive, tem até um projeto feito pela psicologia, justamente, é feito em escolas públicas, para saber o perfil mesmo, né? Profissional, né? Qual que é a sua aptidão. Então, existe até um projeto nesse sentido. Então, por exemplo, se porventura alguém estiver em dúvida, então, lá ele vai ter todas as informações necessárias para que ele possa tomar uma grande decisão para a sua vida, né? Ou seja, a Unifev acompanha do comecinho até o final. Exatamente. A gente procura proporcionar toda essa assistência, né? Aos nossos alunos. Parabéns, Jamo. Obrigada por ter vindo. Gostei de conhecer um pouquinho mais a Unifev, viu? Muito obrigado. Obrigada. Agradeço. E fica por aqui mais um dia da nossa Semana da Educação. E tem muito mais SBT em você. Não saia daí. Semana da Educação. Oferecimento. Colégio Criarte. Educando para o Sucesso. Faculdades Integradas Dom Pedro II. SEB Tati Coque Arassatuba. E SEB Coque Rio Preto. Antes de ir para o intervalo, eu quero falar da gigante de Rio Preto. Para você deixar sua casa nota 10, com tudo no lugar que eu sei que você gosta. E é claro, ó, economizando. É a giga. Tem quatro lojas aqui na nossa região. E o Mário Bros foi lá e conferiu todas as ofertas para a gente. Dá só uma olhada. Giga! Gigantesca em utilidades do lar. E olha só a promoção que tem aqui de prato térmico, gufano e rosca. Capacidade de um litro e meio. Era R$ 15,99. Foi para R$ 13,99. E tem muito mais ofertas para você. Dá uma olhada. E tem muito mais ofertas sim. Para aquele final de dia, para receber as amigas, os amigos. Aquele bolo gostoso precisa do quê? De uma boleira linda, como essa. Duas peças. Era R$ 34,99. Foi para R$ 26,99. Agora dá uma olhada nessas canecas de porcelana. Lindas. Cada estampa mais bonita que a outra. Só R$ 9,99. Dá para dividir no cartão? Sim. Em até seis vezes para você. José Foz, 429, em Presidente Prudente. Em Arassatuba, na Anitta Garibaldi, 44. Bem no centro. E no centro de São José do Rio Preto são duas lojas, tá? Tem lá na Voluntário de São Paulo e na Bernardino de Campos. Aproveita. Economia de verdade. Gigantesca em utilidades do lar. É a giga. Aproveita. Não perca mais tempo, conheça uma das lojas, porque realmente elas são enormes. E olha, sempre tem uma oferta especial esperando por você. Então aproveita e vai conhecer a giga, a gigante da nossa região. E olha, você aí de casa, não saia daí, porque daqui a pouco, barba, cabelo, bigode, no SBT e você. E eu te espero. É bem rapidinho, tem mais. Estamos de volta com o SBT e você. E olha, meninos, fiquem ligadinhos, porque agora a gente vai saber tudo o que é tendência, barba, cabelo e bigode. E com quem entende do assunto, viu? Porque não é fácil, não. Não é simplesmente deixar crescer, não. Tem que ter o cuidado pra ficar bonito. E agora eu vou conversar aqui com quem entende do assunto e que cuida muito bem da barba, não é? Seja bem-vindo. Boa tarde pra você, Hudson. Boa tarde, Miriam. Obrigada por ter vindo, viu? É isso. E aí, cuida da barba todo dia, milimetricamente, como é que é? Todo dia, sabonete, shampoo, a gente tem que hidratar, passar balme, mais cuidado com a barba do que com o cabelo. É mesmo? Dá mais trabalho. E a profissão de barbeiro, hein? Agora voltou com tudo? Voltou, voltou. E estilizada, né? Isso, isso. Tá na moda, todo mundo com barbearia estilo retrô. O público tá voltando, o pessoal mais novo, a molecada também tá querendo virar barbeiro, virou realmente uma profissão de novo, porque tava só aquele pessoal mais velho, mais antigo, tava esquecendo, a profissão tava ficando esquecida. Com essa tendência nova, o pessoal começou a voltar a fazer, é uma profissão muito gratificante, dá pra tirar uma grana boa, e é isso aí. E os meninos estão se cuidando muito mesmo agora, né? Muito, muito. E quem não tem a barba? Tem o barba rala, Miriam, um pelinho aqui, um pelinho ali, mas eu quero deixar. Tem que insistir ou tem que falar, não, deixa quieto? Olha, comprovadamente, hoje ainda não existe nada comprovado que você passe no rosto que venha, a não ser um transplante de pelos. Acho que nos Estados Unidos já tem algum transplante, o pessoal tira alguns pelos até do peito, da perna, e implanta no rosto. Mas tirando isso aí, não tem nenhum produto. Ah, não, vamos raspar bastante, vou tirar sempre. É, tem gente que fala isso, né? Limito, não existe. Passa bastante, né? Não tem jeito. Então, quer dizer, quem não tem, não tem mesmo, gente. É que nem careca, não é? Só implante. Vai querer ficar cabeludo, não tem jeito, né? Não tem o que fazer, né? Não tem essa. Agora, você acha que é moda, é tendência de agora? Você, por exemplo, você tem barba desde quando? Olha, eu sempre usei, mas ela sempre bem baixinha, bem ralinha. De uns dois anos e meio pra cá, até um pouco depois que a gente abriu a barbearia, peguei o gosto e comecei a cultivar ela um pouco maior. Tá. Mas é bem trabalhoso. É, não é? Tem hora que dá vontade de... Tem? Ai, meu Deus. E na hora do macarrão, né? Todo mundo deve perguntar isso pra você, né? Batata palha, macarrão. É. Alguém está conversando com alguém, alguém fica olhando pra barba, você fala, meu Deus, deve ter uma batata palha pendurada ali, eu não tô vendo. Com certeza. Aí você começa a fazer assim. Aí a gente espera, cada mordida no lanche é uma batata que cai, então você come tudo, espera ali pra uma vez só. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, vamos conhecer um pouquinho dos cuidados que a gente tem com a barba aí, e algumas curiosidades também. Vamos lá. Grande, média, pequena, não importa. Para alguns homens, atualmente, o que vale mesmo é aderir ao uso da barba. E você sempre foi de usar barba ou começou agora que voltou à moda? Não, foi a primeira vez que comecei a usar, já tô indo pro meu terceiro mês já de barba. E já acostumou? Tô adepto, tô acostumado. Já se vê sem barba ou não mais? Não, não. Já tem aprovação da família. Eu sei que você tem a barba bem grande, já tô vendo, e as pessoas acabam se inspirando em você também? Tem curiosidade de saber como você deixou crescer, o porquê deixou, como que é? Acho que de inspiração, não. Às vezes serve pra alguém dar o pontapé inicial, de tentar ficar um pouco mais barbudo do que já é, mas não tentar. Raramente você vai encontrar. Quanto tempo já você está sem cortar sua barba, sem fazer sua barba? Pra ela chegar nesse comprimento aqui, um ano e dois meses, um ano e três meses, mais ou menos. E pra você que pensa que ter barba é um problema, está enganado. Afinal, cada um cuida da maneira que acha melhor. Tanto que tem homem que prefere não cuidar muito, sabe? É, eu sou bem ogro, né? Então, na realidade, eu não tenho muitos cuidados com a barba. Simplesmente quis deixar crescer, cresceu e pronto. É, simplesmente, deu alguns meses, ficou desse tamanho, acordo e tá pronto. Por outro lado, tem homens que marcam presença na barbearia sempre. Desde quando existe a barbearia? Fazem três anos. E sexta-feira, cinco horas da tarde. Toda sexta-feira, esse horário, eu tô aqui. Ah, é sagrado. O ano todinho. O ano todinho, é sagrado, o senhor vira aqui. Sagrado, horário fixo. Ou ainda tem aqueles que são de opinião e não tem aprovação de muitas pessoas e, mesmo assim, usam a barba. Na sua casa, a galera apoia você de barba também. Não. Ninguém gosta. Só a noiva. Só a noiva? Só. Ah, mas a noiva gostando tá bom, né? Sim, sim. Manda um beijo pra noiva lá, que ela vai ficar feliz. Um beijo, André. Ai, é bem legal, né? Eu gosto, eu acho que fica bem bonito. E o pessoal vai todo dia, você viu? Um lá falou que vai todo dia, todo dia, religiosamente, no mesmo horário. Os outros já cuidam, mais ou menos. Quais são os cuidados que tem que tomar com a barba pra ela ficar cheirosinha, né? Poxa, tem que ser uma barba bem cuidada. Isso, a gente tem que evitar muito de passar a mão na barba. É um problema sério que acontece a queda. Fica igual o cabelo. É mesmo. Porque a mulherada tem um problema. Passar muito a mão, tem que lavar todo dia. E a gente tem uma linha de produtos aí, que é o shampoo, é o condicionador pra barba. Tem shampoo específico pra barba? Específico pra pelo grosso, que é pra barba. Dorme com essa. A gente usa o Balmy pra barbas mais curtas, que a questão do óleo, se ela pega em contato com a pele, pode trazer o problema da acne. Certo. Então, o Balmy é mais pro pessoal que tem a barba mais curta. Quem tem uma barba já mais comprida, ela vai pegar o óleo e passar só nas pontas, como se fosse um reparador de pontas de cabelo mesmo, normal, tradicional. Eu acho que deve depender de pessoa pra pessoa, mas quanto tempo, mais ou menos, pra chegar nesse comprimento da sua? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses essa sua. Isso, e varia de pessoa pra pessoa. Nossa, que paciência, hein? Às vezes, eu tenho amigos e clientes que uma barba dessa aqui em seis meses já tá desse tamanho. Já tá assim. E tem gente que em dois anos não tá nem a metade. Entendi. É de pessoa pra pessoa, falta de vitamina. Tá, é como cabelo, né? Isso, mesma coisa. E você, no seu caso, você apara aqui do lado, pode pôr a mão, tem ciúme. Aqui do ladinho você vai aparando e você deixa crescer só mais a... Isso, deixa ela crescer mais pra baixo. Esse é o ideal? Isso. Ou é você que gosta assim? É o que tá se usando hoje em dia porque é uma forma mais higiênica também. Ah. Você tá com aquela barba toda aberta, bagunçada, aquele ar de desleixo. É pra ter um certo ar de desleixo, a barba grande. Sim. Mas também não exagerar. E você acha que envelhece? Bastante. Bastante, né, gente? Bastante. Você tem o quê? Quinze? Vinte e quatro. Aí, tá vendo? Eu ia te dar vinte e quatro, mas ele tem quinze. Essa é a verdade. Legal. E você trouxe um amigo barbudo ali também? Isso, eu trouxe o rapaz, ele é o Gustavo. O que que você vai fazer nele? A gente vai dar um formato na barba dele ali. Porque ali o que que ele fez? Ele veio, ele já aparou faz quanto tempo? Ele aparou faz uns dois meses, mais ou menos, que ele deixou. Gustavo não quer falar com a gente. Ele não quer que eu dou o microfone pra ele. Quanto tempo você tem a barba, Gustavo? Olha, já faz quatro anos. Eu vou dublar aqui. Ele cultiva a barba grande. Quatro anos, quatro anos que ele cultiva a barba. É um barbão. Um barbão. Ele tá aqui, gente. Ó. Legal. E o que, quando você vê assim, o som, o que que você, porque eu, por exemplo, eu tô olhando, eu tenho a mínima ideia do que que precisa ser aparado aí. É a lateral aqui, que fica mais fofinha? Aqui? Descer ela bem rente ao rosto. Que dá também não deixar o rosto muito redondo. É verdade, né? Ninguém quer parecer que tá mais gordo, então. É. Mas essa aí de mais velho, mais gordo, né? Para, né? Você dá essa tirada, aparada nas duas laterais aqui, pra manter ela crescendo pra baixo. O ideal é... E dá também uma impressão dela estar maior fazendo isso, você acha? Sim. Com certeza. E até quando, no caso aqui, ele tá com a cabeça raspada. Tá. Se, quanto mais raspado tá o cabelo do lado aqui, você tem a impressão de ter mais barba. Entendi. Você raspa mais aqui, a barba mais comprida. E pra baixo também ela aparenta, senão ela fica muito redonda. Olha a dica aí, Bruno. Bruno, nosso cinegrafista barbudo, tem que raspar do ladinho aqui, ó, pra parecer mais comprido. Depois a gente vai mostrar o Bruno também. Já ficou vermelho. As laterais a gente tem que moldar uma barba bem, geralmente bem quadrada. Vamos descer aqui, vamos descer bem rente aqui. As pontas, nesses dois meses aí, ela começa a ficar ponta dupla, ponta tripla, quadrupla, quintupla. Vai arregaçando. Tá. A gente pega e dá uma parada aqui, limpa por baixo e vamos fazer um desenho. Entendi. Aqui vai ao gosto do cliente. Tá. Se ele gosta mais largado, mas aqui no dele a gente vai fazer uma linha reta e tirar com a navalha. Legal. E uma paradinha no bigode, porque ele gosta do bigode bem cheio. Bem cheio. E você tem bastante, né? É. Tá sobrando aqui no bigode. E tem gente, tem homem que não gosta de fazer a barba, né? Reclama de fazer a barba todo dia, ter que raspar todo dia, né? Tem vários lugares que você nem pode trabalhar, né? Com barba. Você tem que fazer a barba todos os dias, né? Banco, dependendo de alguns lugares. De algumas instituições, precisa. Mas pelo que eu tô vendo, ter uma barba desse tamanho dá mais trabalho do que você simplesmente fazer a barba todo dia. Sim, sim. Os cuidados são maiores. Já num tamanho desse aqui, você vai ter o cuidado de lavar, limpar, hidratar, às vezes até secar a barba pra ficar bem bacana. E a cada dois meses, dois meses, três meses, dependendo do tamanho que você quer. Uma barba mais curta dá um trabalho mais ou menos igual, sem nada. Porque todo dia tem que tá parando. Pescoço, bochecha, tem que tá tirando. É como se você fizesse mesmo a barba normalmente, mas só nos lugares certos. Isso, todo dia tem que tá fazendo. Tá, entendi. Então, bora lá, vamos ver. Vamos lá. Então, começando pela lateral aqui. Tá. Tirando só os excessos. Só o excesso. Só o excesso. Olha lá. E agora o pessoal vai na barbearia pra tomar uma cerveja, tomar um uísque, jogar uma sinuquinha. Isso. Jogar um fliperama que a gente tem. É. Até pra fazer reunião, né? Também. Pra levar os advogados, encontrar os amigos. Durante a tarde o pessoal leva o notebook pra trabalhar. De dois em dois meses. Ah, legal. É um encontro, né? É um encontro, é legal. E o pessoal não vai mais hoje em dia na barbearia só no dia do corte. Virou um local mesmo pra curtir, né? Isso. Duas vezes na semana, uma vez na semana. Tem o pessoal que... Principalmente aqueles clientes que tem o horário fixo. Toda semana estão lá. Que coisa. E antes era frescura, né? Tudo era frescura. Homem não podia se cuidar que era frescura. Agora não. E tá certíssimo. Tem que cuidar mesmo. Fica tão legal, né? Mas a barba não tem que ser fedida, gente. Para, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai deixar a barba crescer. Depois fica aquela barba desleixada grande. Aquele pelo no nariz enorme. A comida não pode. Cheirosinha, bonitinha. Com o champuzinho. Vai no lugar. Apara. Olha lá. Assim. Legal. Tem que ser sadia, bonita. É isso aí. Você deve encontrar cada coisa lá, né? É. Tem alguma história de algum barbudo que você chegou lá e falou, não, pelo amor de Deus, meu amor, começa de novo. Não, a gente encontra muita coisa dentro da barba. Ah, não! Não! Fala, o que você já encontrou? Você acha... Não vai falar. Você acha milho, pelo de coberta, mil coisas. Você já achou milho no seu cliente? Já. O pessoal acaba de almoçar e vai para a barbearia. E a gente vê, passa o pente, tira, mas nem fala nada. Ai, que nojeira! Meu Deus do céu! Deixa eu ver. Estão falando que tem um WhatsApp aqui. Deixa eu ver se tem alguém que encontrou milho na barba. Tá me mandando aqui. Gente, por essa eu não sabia. Ah, mas tenha dó. Como é que tem um milho pendurado e não vê, gente? Cai no meio, né? Na hora do almoço. Ó, as mulheres reclamando. Ó, boa tarde. Mira, meu esposo usa a barba grande e eu não gosto muito, mas eu acho legal. É, né? Beijar um barbudo. Não sei como é que é aí que você beija o seu marido. É a Michelle, de Presidente Epitácio. Um beijo, Michelle. Boa sorte, mas fala pra ele, ó. Dica, hein? Dica, Michelle. Compra um kit de barba pra ele com bálsamo, com shampoo, com cozinador. Isso, na cidade dela aí deve ter alguma barbearia com alguma linha. Tem um amigo que aderiu à moda e tendo que encher... Ai, ela falou palavrão, não posso falar. Ela teve que tirar a barba. Ele teve que tirar a barba porque teve que mudar o visual e nem reconheci ele. É mesmo, né? Acontece. Eu acho que depois deve ficar muito diferente. Mira, manda um beijo pra mim. Eu sou o Felipe de... Felipe Guilhermite. Manda um beijo pra mim. A minha barba, a minha mãe fica louca. E olha que ela é pequena. Já imagina se eu tiver uma barba igual desse moço? Pois é. Sua mãe vai ficar duas vezes louca. Mas daí você vai na barbearia bonitinha e tudo mais, gente. É, tem que ter um cuidado. Pede dinheiro pra mãe que tá brava. É, pois é. E o bigode também não pode ficar entrando na boca, né? Aí depende. O bigode ou a gente tem que tá... Ele tem que tá todo... Nem tem o lábio de cima. Não dá nem pra perceber. Mas é o estilo também. É o estilo dele. Cada um gosta de um jeito. Porque uma barba também comprida assim, um bigode muito ralinho não combina. É mesmo, né? Fica destorando uma parte da outra. Ia ficar curtinho aqui em cima, assim, né? Entenda. Mas o que o pessoal faz mais... No caso dele aqui, ele gosta dele mais deixar largadão assim. Mas geralmente o pessoal deixa crescer, pega uma pomada e penteia pro lado. Ah, é? Tirando do lado. Tem aquele negocinho de fazer um... Tem, tem. Tá na moda aquele negocinho? Como é que chama isso? Tem nome? O pessoal chama de mustacha. É o bigode inglês, né? É. A pontinha virada. Tem pomadinha, né? Tem, tem pomada. Bom, a gente finaliza no próximo bloco, gente. E no próximo também tem cabelo. Não saia daí, ok? O intervalo é rapidinho. E olha só como mudou. Você que não tá vendo aqui, você que não tá vendo de pertinho, como eu, pode ser que você não perceba tanto. Mas a diferença, gente, é incrível. Aqui, olha, o seu rosto ficou muito mais fino, Gustavo. Olha só. Peraí, vou entrar na sua frente. Dá licença. Olha. Dá pra você perceber? Aqui mudou muito. Limpou a bochecha. Limpou. Ficou com a cara limpa. Agora a gente finaliza com o balme. O balmezinho é uma serinha. Ah, deixa eu mostrar. Olha o que é o balme, gente. Pra quem não sabe, pra quem quer ter em casa, é uma serinha. É esse aqui também que passa no bigode? Também, pra hidratar. Não pra fixação. Pra fixação já é um outro produto. Hum, que cheiro bom. Tirando... E é vegano, viu? No dia a dia, o pessoal costuma passar todo dia, mas no próximo ao dia que fez a barba, na primeira semana você não tem tanta necessidade dele. Certo. Porque ele ajuda a modelar. Já pra uma semana, dez dias depois, a barba começa a dar aquele volume de novo, você começa a passar ele e ele deixa a barba certinha. Olha aí, que legal, hein? E um pouquinho só que você pegou, né? Isso, bem pouquinho. Isso aí dura em torno de uns... Uma barba desse tamanho em torno de uns três meses. Puxa vida. E esse pulo do gato aí? É um olhinho? Esse é o óleo. Deixa eu ver. O óleo a gente passa ele somente nas pontas. Não é o pulo do gato, é o lobo do mar. É o lobo do mar. Ó. É bem legal, né? Produto pra homem, né, meninas? Ó. O lobo do mar. É bem legal, né? E o óleo só nas pontas pra não entrar em contato com a pele. A questão da acne. Show. Entendi. Aí tá finalizada. Aê. Gostou? Sim. Ê, falou no microfone. Vamos levantar e não ficar ali comigo. Gustavo, por favor, pode sentar aqui no sofá. E o Felipe já está aqui. Venha, meu amor. Esse daqui é o nosso produtor lindo, maravilhoso. Tudo bem, querido? Você sabe o que você vai se fazer hoje aqui? Então... Sabe com uma pegadinha, né? É, eu tô esperando o pior mesmo. Mas eu tô preparado. Eu sei que o pessoal é profissional, então... Tá. Sabe que ao vivo tudo pode acontecer, né? Sim. É. Mas você tá na mão de um belo do profissional. Fica tranquilo. Sim. Tem que ter medo de mim. Dele, não. Ah, melhor. Menos mal. Senta aqui, vê. Cabelo do Felipe, você já começou? A gente já deu, já começou. A gente tá fazendo um fade no cabelo dele, que é o que tá sendo muito usado hoje em dia. Ah, é? Tendência. Tendência. Vamos lá. Que é um corte, que ele vai com várias graduações de máquinas. Partindo da máquina zero, a gente vai pra máquina meio, 0,75, 1, até a gente chegar na máquina 2. Olha só. Uma gracinha. Isso tudo disfarçado. A gente vai finalizar agora. Muito bem. Vamos lá. Depois a gente vai mostrar uma foto sua que a gente tirou antes, né, Fê? Hoje em dia, dependendo do corte, a gente utiliza até cinco máquinas diferentes. É mesmo? No mesmo corte. E, puxa, deve ser difícil pra fazer esse degradê tão perfeito, né, Hudson? É, vão várias graduações de máquinas aí. E qualquer tipo de cabelo dá pra fazer? Sim. Às vezes o efeito muda. O pessoal chega com aquela foto do famoso também, mas o cabelo não tem nada a ver. O corte em si dá pra ser feito, só que o efeito talvez não seja o mesmo. Entendi. Porque o que muda muito de um corte pro outro, principalmente, é o jeito de pentear. Tá. Às vezes na barbearia ele sai, a garantia nossa é ele sair dali com o corte que ele pediu. Aí chega em casa e ele não consegue pentear. Esse é o grande problema. Hudson, a gente fez um programa esses dias atrás de beleza negra, feminino. E a gente trouxe as meninas aqui, né, com cabelão black, coisa mais linda. Tanto as crianças quanto a Tati, né, que trabalha aqui com a gente, que é a nossa repórter e outras modelos e tal. E pro homem, qual que é a tendência black? Não é? O power é sempre curtinho? O que que tá usando? Olha, eu particularmente gosto muito do power. É, eu gosto também. Só que hoje em dia tá muito fraca essa cultura. Tá, né? O pessoal tá fazendo mais esse raspado, mais esse degradê aqui, esse fading. Às vezes um risco, um detalhe, alguma coisa. Mas eu tenho, acho que um cliente que faz o black, ele tá deixando crescer. É porque é uma coisa muito demorada, dá muito trabalho. O cabelo black, ele é muito complicado de mexer. Você não usou, Fê, black? Não, eu nunca usei, porque eu sabia que tem que investir muito tempo, né? É, né? Pra deixar ele crescer, ficar no tamanho legal. E eu nunca tive muita paciência. Começa a crescer, você já vai e passa a máquina? Eu passo a máquina porque é mais fácil de a gente lidar com ele, né? Não precisa pentear todo dia, quando ele tá curtinho. A gente tem pouco trabalho. Ah, e você tem o rosto tão bonito, né? O seu rosto é pequeno, então o cabelo curtinho também vai bem. É, eu sempre tive esse corte desde criança, então eu nunca usei muito. Sempre deixei ele mais ou menos assim. Esse corte que ele tá fazendo agora, pra mim tá sendo a primeira vez. Ai, ai, ai. Essa era a primeira experiência, vamos ver como que vai ficar. Você vai desenhar um coração aí do lado também, né, depois? Então. Dois. Dois? Ah, é dois, desculpa. É, tem que ser dois, né? Tem que ser pra namorada também. Aproveita e manda um beijo pra ela, pra todo mundo tá assistindo. Beijo, Cíntia. Beijo, mãe. Isso. Vou chegar em casa mais bonita, viu? Beijo, mãe. Isso. Vamos ver. Aí você tá fazendo um acabamentinho. Isso, um acabamentinho bem de leve, nada muito marcado, porque não é proposta desse corte. Tá. Só mais pra limpar o pescoço mesmo. Essa é uma tendência pro curto, então, o pessoal. Isso. Agora. Que o pessoal tá utilizando bastante. E que não é todo lugar que faz também, porque devido a essas variações de magna, você tem que ter equipamento de boa qualidade. Eu falei no começo do programa, o coquinho, né? Isso. Os meninos estão usando agora, raspando a parte mais debaixo do cabelo e usando o coquinho. Eu tenho uns amigos modelos, eles tinham, todos eles cortaram. Por quê? Você acha que tá saindo de moda isso ou não vai continuar? É realmente isso aí. Porque quando a moda começa, o pessoal tá com o cabelo curto, tem que deixar crescer. É. E a hora que o cabelo chega no ponto, quem consegue deixar, a moda já passou e ele fica um, dois meses com o cabelo, só pra se satisfazer a vontade que ele tava e depois ele já tira, porque também é muito trabalhoso. A mulherada sabe como é que é, cabelo comprido. É, nem fala. E tudo depende muito do estilo, né? Que nem o Gustavo. O Gustavo é careca e tem a barbona, né? Isso. Se você tivesse um cabelão compridão, já seria outro estilo completamente diferente, né? Talvez sim, talvez não. Ah. Porque o pessoal aí, mais do metal também, como ele tem banda também, o pessoal que eu percebo aí é muito metaleiro, é cabeludo e tem pouca barba. Mas aí varia de estilo pra estilo. Entendi. Mas não tem regra nisso aí. Você quer falar, não tem um certo e errado, né? Não, o pessoal chega na barbearia e diz, ah, mas meu rosto combina com qual tipo de barba? Não existe muito disso. Tá. A gente pode dar uma dica pra afinar o rosto, pra deixar o rosto ou mais quadrado, mais comprido, mais alongado. Sim, o bisagismo. Isso, mas não existe essa regra, não. O cabelo do Felipe aqui tem que ser assim. Tá. A barba dele tem que ser assim, não. Não existe isso aí, isso aí é cada um com o gosto. Se você tem barba e quer de um certo jeito, não tem o porquê não fazer. Olha que graça. Dá pra pegar bem aqui o detalhe, Bruno? Vê se dá pra mostrar certinho aqui o que o Hudson fez, ó, na lateral. Bem desenhadinho aqui, ó. Tem um pouquinho de lá, assim, né? Acabamentinho, a costeleta. Acabamentinho aqui. Olha, vamos mostrar a foto do antes do Felipe. Vamos ver. Ó lá. Aí tava toda numa numeração só. Exatamente. Aqui, né? Toda a lateral? Isso, tudo, tudo. Em cima, tanto em cima quanto do lado. Tudo no mesmo comprimento, o cabelo. Aí já depois a gente... Ó! Começou na máquina meio zero aqui e foi subindo. Nossa, como muda. Olha, que legal, hein? Gostou, Fê? Nossa, adorei. Curtiu? Curti. Vai usar sempre assim agora, né? Olha, eu achei que... Foi a primeira vez que eu fiz esse corte, mas eu acho que eu vou fazer ele outras vezes, viu? É, né? Tem que deixar a barba também, Fê. Então, eu até comentei com eles antes. Eu sou daqueles que não consigo ter barba, porque a minha barba é muito rala. Ela cresce só em algumas partes, realmente, do rosto. Então, não vai rolar. Infelizmente, não. É, deixa pro Bruno, né? O Bruno passou na nossa frente, né? Isso aí, finalizado. Muito bem. Então, dá tempo de mais um cliente hoje, aqui na barbearia da Mira e do Hudson. Vamos lá. Obrigada, Fê. Pode sentar ali. Eu vou chamar o Luiz. Luiz. Hoje, a TV inteira tá aproveitando. Luiz, nosso jornalista lindo. Bom, obrigada, meu amor. Sente aqui, sente aqui. O Luiz tem um topete intocável. Um topete intocável que hoje vai sumir. É isso? É um penteado diferente. E aí, sempre usou assim? Você já teve cabelo diferente, todo curtinho? Como é que foi? Vários estilos, várias modas também. Tudo que acompanha a tendência também, eu também tô aí por dentro. O risquinho, já fez. É, já. Já tentei fazer de tudo, já. E aí, o topetinho ainda tá em alta? Sim. Tá voltando muito aqueles cortes anos 70, rockabilly, da época do Elvis. Ah, que legal. Aquele topete maior, a parte de trás. Até um corte que a gente tá fazendo bastante chamado pompador. Que ele é raspado lateral nesse degradê que a gente fez antes. Tá. Topete maior, a parte de trás mais baixo. Olha que legal, gente. Tá usando muito hoje. Só que isso também se deve mais ao penteado do que ao jeito do corte. Certo. No caso aqui, o dele, o cabelo desse aqui secou no secador. O cabelo dele é liso, é bom pra trabalhar. Uhum. Secou ele todo no secador. A gente costuma usar a pomada. Cabeludo, né? Eu não acho bom o cabelo, não. Ele gostou, mas eu não gosto, não. Não gosta do cabelo? Não, você é cabeludo, Lu. Tá bom. Por enquanto, as entradas aqui, ó. Charme. A gente costuma usar a pomada, sempre a base d'água. Pomada, a base d'água? Cavaleira! Ah, yeah! Pomada, a base d'água, pra não agredir o cabelo. Olha o meu chão, da cavaleira. Muito bem. Pomada modeladora, extra forte, power. Sempre pra saber se a pomada é a base d'água, porque às vezes ela não vem inscrito. O que você usa no cabelo, Lu? Ah, e a base d'água não... Você vai no banheiro, lavou a mão, saiu só com água, a pomada é a base d'água. Não agrede. É, eu costumo não usar a pomada, porque, assim, já ouvi muito falar, até mesmo já tive problema com caspa. É, então ela deixa, parece que um pouco a raiz mais umedecida. Então eu procuro usar um pouco mais o laque, mas no dia a dia de semana é só o penteado. É o secador mesmo com a escova, pra não ter muita química também no cabelo, na raiz e tal. Então eu procuro não ter muito isso. A lavagem, que já me recomendaram o próprio dermatologista, um dia sim, um dia não, com o condicionador. Então isso dá uma diferenciada também. E até mesmo pra deixar o cabelo um pouco mais liso, segundo a dermatologista. Então isso favorece mais. A pomada pode realmente dar caspa? Sim, se a pessoa já tiver a tendência a ter, pode. Só que a base d'água é a que menos vai ter problema. Ou às vezes não chega a ter. E às vezes é bom passar só mais no cabelo mesmo? Ou você acha que mesmo passando só na pontinha, ela pode ir pra raiz também? Não, não. O ideal é você pentear o cabelo e usar só na parte de cima, não entremear igual gel no meio do cabelo. Então você penteia o cabelo, igual eu fiz aqui. Depois vai com a pomada só por cima, pra travar. E dependendo do que a pessoa vai fazer, se ela vai pra uma festa, alguma coisa, a gente ainda finaliza depois com laque. Porque aí ele trava e a noite inteira... Não mexe. Pode entrar na piscina que não muda o cabelo. Aê! Olha, é rapidinho, né? A parte mais demorada mesmo é a do secador. Tá, ali você faria essa primeira etapa... A escova pra dar uma levantada mais no topete. Mas a intenção é isso aqui, sempre mais alto que a parte de trás. Entendi. Ele descendo tudo mais pra trás. Do jeito que tá aí, daqui a cinco minutos, seco lá aqui. Olha lá. Pode dormir e acordar, o cabelo vai tá igual. Bonitão, hein? Gostou? Ô, ficou show. Aí não vai nem lavar, né? Imagina, uns dois dias sempre. Cholo, obrigada. Beleza, obrigada. Senta aqui, senta aqui com a gente. Vem aqui também, vem aqui, Hudson. Vamos sentar todo mundo junto, ok? Agora tô cheia de amor bonito aqui no estúdio. Vou ficar aqui junto. Você já viu aí, olha, o telefone da barbearia. Você que quer se cuidar também, você que quer deixar a barba crescer, você que quer conhecer os produtos, você que quer entrar nesse mundo e começar a se cuidar mais, tem que ter espaço pra isso. Aí tá todo mundo se cuidando, não pode ficar de fora, né, Hudson? Tá bacana. Rio Preto não só a minha barbearia, tá com bastante opções de preço, de valores, de estilos, que dá pra agradar todo mundo. É verdade, tá mesmo. Todo tipo de... Lugares bem bacanas. Todo estilo de pessoa. Show, show de bola. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Parabéns, você é uma graça. Obrigada. Obrigado eu pela oportunidade. Obrigada, Lu. Obrigada. Obrigada por ter vindo aí. Tá corrido aí no jornal, mas tem um pulinho aqui, né? Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Gustavo, por ter vindo. Parabéns aí pelo cultivo da barba. Obrigada. Fê, obrigada, adorei, viu? Grandeza. Fui forte de cabeça. Uhul! Ganhou nada, depois a gente vai conversar. Te espero lá embaixo. E você de casa não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com o nosso quadro Viva Bonita, a gente vai falar de depilação, viu? É, isso aí, dicas imperdíveis. Depilação a laser. Daqui a pouquinho eu volto. E falando nos barbudos, este daqui é o Bruno, nosso cinegrafista. Ele está cultivando a barbadeira há quanto tempo, Bruno? Sete meses. Sete meses? Sete meses. E eu estou sabendo que você vai convidar toda a equipe para almoçar hoje, é isso? O que? O que você preparou aí? Ah, aqui, galera. Vamos lá almoçar? Ah, olha lá. Tira o pintão da barba. Qual que eu pago hoje? Você paga a cor? Pago, pago. Pago duas. Você não sabe o que ele tira dessa barba, gente. É muita coisa. Deve ter milho aí também. Não, milho não. É um cartão de memória, às vezes, na gravação, não falta. É cheirosa a barba, limpinha? Cheirosa, cheirosa. Cultivada. Jampu importado, trouxe lá da Malásia. Bom, gente, vamos ver o quadro Viva e Bonita, que a gente ganha mais depilação a laser. Várias dicas para você, imperdível. Boa tarde, Mira. No episódio de hoje, nós vamos tratar de depilação a laser. Abandonamos a lâmina e chegamos a 2016 com a evolução maravilhosa da depilação. E quem vai conversar com a doutora Larissa hoje sou eu, que experimentei esse procedimento e vou contar para vocês também como foi. Bom, eu já estou aqui com a doutora Larissa e a gente vai ajudar a sanar as dúvidas de vocês. Então, eu acho que a primeira que todo mundo tem mais medo e que mais pergunta é se dói. A depilação a laser dói? Então, a questão da dor, ela depende do paciente. Tem pacientes que fazem e não sentem dor alguma e alguns que relatam desconforto e uma dor. Para aqueles pacientes mais sensíveis, a gente indica o uso de anestésico. Ele passa o anestésico 30, 40 minutos antes da sessão, depois envolve a região com papel filme plástico e vem fazer a sessão. Então, torna a sessão bem mais indolor. Hoje em dia, a gente vê muito falar sobre o laser, mas vê falar sobre a luz pulsada também. Qual que é a diferença entre os dois? É assim, a luz pulsada ou a fotodepilação, o comprimento de onda que o aparelho gera, a energia do aparelho, ele não é específico para o pelo. Com ele, a gente consegue tratar mancha, rejuvenescimento. E como ele não é específico para o pelo, ele não consegue destruir o folículo piloso. Então, é necessário bem mais sessões do que a depilação a laser. Essa é a diferença. E o mínimo de sessões que a pessoa tem que fazer para já sentir uma diferença, porque não é uma só, né? É assim, a gente indica de início três sessões. Três sessões mensais com diferença de 30 dias em cada. A gente consegue pegar a maioria dos pelos na fase anágena. Depois da terceira sessão, essas sessões já ficam espaçadas. A gente já pode fazer a cada 60 dias, 75 dias. Aí, depois da sexta, sétima sessão, ficam mais espaçadas ainda. Só que o resultado depende de cada paciente. O resultado varia de paciente para paciente. E outra situação que eu já vi aqui no salão, uma cliente nossa, que foi num lugar que é dito bastante conceituado e tal. E a pessoa passou o laser em cima da tatuagem dela, arrancou metade da tatuagem. E aí, o que aconteceu? No lugar ficou manchado, no lugar ficou sensível, ela não pode nem retocar. Então, ou ela vai ter que terminar de tirar aquela tatuagem, ou ela vai ficar com aquela coisa pela metade. Então, assim, eu tenho tatuagem, eu não posso fazer nas áreas que eu tenho tatuagem? Não, você pode. A questão da tatuagem é que geralmente ela é feita com pigmento escuro, preto. E esse pigmento preto, ela atrai mais ainda a luz do laser. Então, ela provavelmente queima e clareia a tatuagem da paciente. Quando uma paciente vem com tatuagem, a gente precisa pintar toda a região da tatuagem com um lápis branco, deixar a tatuagem bem branquinha e aí sim realizar o procedimento. Entendi. Quem costuma descolorir os pelos, ou que tem pelo branco já, por conta da idade, algo do tipo, funciona a depilação, a laser? Não, porque o laser, a luz do laser, ele é atraído pela melanina do pelo, que é a cor do pelo. Agora, contraindicação, tem alguma? Alguém não pode fazer? Contraindicação realmente não tem. A única coisa é assim, se a paciente estiver bronzeada, dependendo do quão ela está bronzeada, a gente não faz a sessão naquele mês. A gente espera sair o bronzeado pra depois realizar o procedimento. É, mas aí, assim, não tem nenhum problema de saúde, que a pessoa tenha, que ela não possa fazer. Não. Então é isso, gente. Eu acho que deu pra tirar todas as dúvidas e deu pra ver que laser é vida, né, Larissa? É tudo de bom. Então, meninas, gostaram das dicas? Eu amei, gente, porque, olha, pelos nunca mais. É uma libertação, né? Ops! E aproveitando pra agradecer os looks da culote de hoje. Lindo, né? Olha essa blusinha, gente, ó. Até semana que vem. É isso aí, gente. Vamos se cuidar, não é verdade? Com barba, sem barba. O que importa é a gente estar feliz, não é? É a gente se olhar no espelho e gostar do que a gente vê. E, olha, tem beijinhos aqui. André de Lavínia, Daniela de Arassatuba, a Dani, a Eloísa e a Dona Maria, beijo pra vocês. A Djanira de Votuporanga, a Jéssica Nayala e a sua mãe também, um beijo pra vocês. Daniele de Oswaldo Cruz, a Adriana de Palestina, a Tainá de Guararapes e a Carlin de Votuporanga. A Carlin ou o Carlin de Votuporanga. Um beijo pra vocês. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado dos barbudos que apareceram aqui no programa de hoje. Amanhã tem muito mais. Fiquem com Deus. Juízo na cachola, como eu sempre digo. Uma ótima tarde pra vocês. Aproveitem o dia e amanhã tem muito mais, ok? Se cuidem. Um beijo grande. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. Será que eu vou conseguir pegar o símbolo do SBT hoje? Vamos ver. Vamos ver se vocês vão me trollar hoje. Um beijo. Tchau. Olá.